Barabarabaia, aê, aê, aê infelizmente, vez e outra, isto acontece não é de hoje, não é a primeira vez e provavelmente não vai ser a última mas cabe a gente aqui fazer esse registro e ao mesmo tempo fazer esse contraponto, falando entre a gente, falando entre a gente para reforçar os nossos espaços e ao mesmo tempo mandar um recado para quem não valoriza o nosso Esporte Cubaia tá aqui a manchete manchete de hoje do ESPN Brasil São Paulo faz partida fraca e é derrotado tá aí, há mensagens há imagens que falam por si só e essa imagem tá muito clara isso aí foi um registro da transmissão pós-jogo onde o Bahia venceu São Paulo, Bahia 1 São Paulo 0 e essa mensagem pra mim deixa um recado muito bem claro eles não querem se comunicar com a gente e eles não querem que a gente se sinta representado por eles, claro, a gente não se ilude não é de hoje, o Bahia sempre quando conquistou grandes títulos, inclusive eles tiveram que nos engolir, né, 59 foi assim, 88 foi assim na verdade o título foi em 89 grandes triunfos, eles sempre colocam o Bahia em uma situação de coadjuvante e tá aí mais um exemplo, né o protagonista da partida hoje foi o Bahia o Bahia foi o ator principal da partida então, condição natural era que a manchete trouxesse em destaque justamente quem protagonizou, quem foi o destaque da partida isso é natural em qualquer mediano jornalismo mas infelizmente a situação de escolhas com quem eles querem se comunicar fala mais alto e eles acabam fazendo escolhas equivocadas em desrespeito a uma nação tricolor tricolor baiano que é muito grande inclusive em todo o país e que merece respeito porque merece ter sido representada nessa manchete e não foi mas enfim eu vou destacar aí dois pontos que eu acho extremamente absurdos tem um detalhe, porém se o programa falou sobre o Bahia eu soube até que falou bem sobre o Bahia isso só reforça mais ainda o absurdo que foi a manchete porque a manchete não reproduz até o próprio programa diga-se de passagem então até internamente eles se equivocaram mas vamos usar os equívocos acerca da manchete primeiro ponto se você destacar o seguinte se você pincel a manchete para destacar um elemento que é o mais importante da sua transmissão o elemento mais importante foi o triunfo do Bahia então que colocassem Bahia faz partida a última ou boa enfim e vence o São Paulo pronto recado dado sem meias palavras e traduziriam que foi a partida daria mérito para aquele que triunfou não destacando aquele que se derrotou com todo respeito e o segundo ponto é o seguinte eles destacam o São Paulo mas o nível de interesse de invisibilizar o Bahia na manchete é tão absurdo que eles não colocam nem o complemento ali e aí você lê São Paulo faz partida fraca é derrotado e não botam pelo Bahia tudo bem tem um escudo ali tem um escudo lá atrás tem o placar ali em cima mas é muito pouco porque a manchete ela fala muito então a manchete ela comunica a manchete é a porta de entrada para uma transmissão então quando você coloca assim não é escolha inocente é a escolha editorial que fique claro isso aí e não é a primeira vez a gente sabe muito bem disso então tá aí São Paulo faz partida fraca e é derrotado mas a gente tem por outro lado exemplos positivos e que demonstram para a própria SPN Brasil mas que aí o Brasil é entre aspas porque não tá sendo Brasil tá sendo um canal bairrista tá sendo um canal estadual tá sendo um canal que quer comunicar com eles próprios ainda que se diga SPN Brasil e essa manchete realmente foi extremamente equivocada por outro lado como eu disse é possível fazer diferente tá aqui o UOL ensinando a SPN Brasil como é que se faz uma manchete condizente com o fato e tá lá com golaço de Roça e Bahia derrota São Paulo e se distancia do Z4 pronto protagonizou aí de forma correta né obviamente o Bahia nem sempre vai ser protagonista mas sejamos justos se um time protagoniza uma partida e destaque o time não faça como fizeram com Fortaleza que venceu Fluminense fora de casa e colocaram Fluminense é derrotado pelo Fortaleza Fluminense perde jogo e não fizeram qualquer menção a Fortaleza e disse de passagem enfim geralmente essa mídia não gosta do futebol nordestino geralmente essa mídia não gosta também do Bahia tem exceções claro a gente honra as exceções mas a boa mídia ela trata todos os clubes igualmente e a mídia que se predispõe a ser uma mídia nacional tem que tratar igualmente e destacando aquele que foi o protagonista quando você faz escolhas assim você diz eu não quero ir me comunicar com você torcedor do Bahia a minha referência aqui é o torcedor do São Paulo mas tá aí um exemplo de que é possível basta ter escolhas com dignas com a profissão e escolha com dignas com o telespectador e com a audiência que se predispõe a ser nacional enfim recado dado a gente não vai ficar chorando pelo leite derramado não segue o baba adiante como sempre diz e aquilo sempre façamos a nossa parte em dois pontos primeiro ponto dentro de campo o Bahia crescendo cada vez mais fazendo eles nos engolirem é infelizmente aí a gente andou aí oscilando mas a gente tá voltando para um bom caminho de triunfos e isso acaba incomodando geralmente essas mídias que não gostam muito da gente em 59 tiveram que nos engolir em 88 tiveram que nos engolir que a gente siga assim crescendo cada vez mais e segundo ponto é o seguinte eu não comunico com eles não eu não me sinto representado por eles mas por outro lado a gente se sente representado por você que acompanha a gente aqui ou seja reforcemos nossos espaços reforcemos a nossa produção de conteúdo de canais independente do nosso esquadrão de aço e estejamos juntos nessa corrente positiva para trazer sempre nosso clube como protagonista em campo e também protagonista fora de campo é isso tamo junto saudações tricolores e até a próxima para 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 vaya Tchau.